Música Diversidade cultural, gastronomia para todos os gostos e bolsos também, pontos turísticos que exalam história. Esta é São Paulo, a maior cidade do Brasil e da América Latina, que atrai mais de 11 milhões de viajantes todos os anos. 75% destes turistas vêm a trabalho em busca de novos negócios. A constante demanda por hospedagens movimenta o mercado hoteleiro na região. O novo hotel Center Norte faz parte de um complexo de lojas, de negócios aqui na Zona Norte, chamado Cidade Center Norte. Que tem os dois shoppings, Center Norte e Lar Center, o Expo. E aí pensou-se em algum negócio para complementar todas essas atividades. Então com isso nasceu o novo hotel Center Norte. As pessoas que vêm para os congressos, feiras e eventos se hospedam no hotel. Tem a oportunidade de também fazer suas refeições, ir para o congresso ou para a feira. E depois ir para o shopping fazer suas compras ou o seu lazer. Cada vez mais influente no crescimento da economia, o turismo de negócios tem se mostrado promissor para empreendedores que enxergam oportunidades nas tendências de mercado. Hélio é gerente deste hotel, que faz parte de uma grande rede. Ele conta que a crise financeira que atingiu o país fez o setor buscar alternativas criativas para se destacar. O modelo de negócio aqui deste hotel especificamente é um modelo que visa atender o executivo de segunda a sexta e nos finais de semana as famílias. Então para o executivo é um hotel com todas as suas facilidades, com todos os seus amenities necessários para uma hospedagem aconchegante e ao mesmo tempo profissional. A mudança de humor do mercado já é notória. As perspectivas de crescimento também voltam a ser graduais. O grupo pretende expandir para mais de 500 unidades só na América do Sul. Já são mais de 4 mil hotéis espalhados pelo mundo. As estratégias é a cada vez mais estarmos próximos do nosso cliente através de um atendimento mais humanizado, não tão robotizado como alguns hotéis proporcionam. Então esse atendimento diferenciado, esse atendimento mais humanizado, mais próximo, nos ajuda a desvendar e prospectar novos investimentos. Praticidade é a palavra-chave para este mercado. Pensando nisso, nas instalações do hotel é possível desfrutar de áreas para lazer, relaxamento, diversão, salas de reuniões, conferências e workshops. Além dos espaços para eventos, o objetivo é atender as diversas necessidades dos consumidores, oferecendo soluções para hospedagem de curta e média duração. O maior desafio é surpreender o hóspede, porque fazer o básico, o hóspede já não espera mais. Conectado da forma como ele está com as mídias sociais, nós temos que estar à frente e já prevendo as necessidades que ele vai ter e até não só as necessidades, mas surpreendendo-o com algum atendimento diferenciado, alguma coisa que ele não espera encontrar no hotel. A facilidade de ter hospedagem, shopping e o maior centro de convenções da América Latina com fácil acesso tem atraído turistas de todo o mundo. Veja, nós, por sermos o maior, o líder no Brasil, nós somos ligados à rede, à cor. Então, só no Brasil nós temos mais de 250 hotéis, só da marca Novo Hotel, 18. Então, nós já somos líder no mercado nacional e um dos maiores no mundo. Fora isso, claro que você tem que ter uma série de atividades e de esforços, principalmente num momento de crise, como nós estamos finalizando, eu diria assim, nós estamos quase que saindo da crise. Você tem que se reinventar, você tem que mudar suas estratégias a quase todo dia, todo momento, criar opções novas de lazer, de negócio.